Hey, 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 detetives e ninjas, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, gente, eu vim trazer como ganhar muitas moedas rápido, fácil, no Clube Pinguim. No New Clube Pinguim, não no Clube Pinguim Brasil, que eu já fiz no Clube Pinguim Brasil, mas eu vim testar aqui no New Clube Pinguim. Então, eu tô com quantas moedas? Tô com 63 milhões de moedas. Ó, gente, como eu tô linda, na moral. Cabelo do Now Night. Ai, eu falei Now Night, certo? Eu falo Now United, gente. Meu inglês. Eu tô rouco, tá? Porque eu tô doente. E o primeiro jogo, você vai aqui no Parque do Puff. Aqui, se localiza aqui perto do Praza, o Forte Nevado. Eu já vim direto do Praza. E o primeiro jogo é o nosso Pega Puff. Eu já gravei no celular. Não jogue no celular, é muito ruim. É difícil, se você quiser ver. Ó, tô bugado, gente. Misericórdia, só português mesmo. Eu vou jogar uma pastida aqui pra vocês. Ai, ó, gente, não deixa fugir. Aí vocês não podem deixar fugir o bicho, né? As pererecas aqui, ó. Aí você tem que colocar dentro do buraco, não precisa clicar. É só arrastar a seta do mouse. E quanto mais você colocar, menos tempo, mais você ganha ponto. Ó, meu tempo já tá acabando. Vamos colocar tudo pra gente ganhar o máximo de moedas. Não deixar nenhum fugir. Eu ganhei. Eu ganhei quantas moedas? Não sei. 60 moedas. Ah, é bom, gente, vai. Vou jogar mais uma. Ver quantas... Olha, tá... Vai, tá se manifestando, né? Tá repreendido. Gente, eu tô doente esses dias. Eu fiquei muito doente. Vocês não querem saber, vocês não ligam. E hoje eu tô conversando mais pra ver se para essa rouquidade. Vocês nem se resistem a essa palavra, mas é isso. 149. Quanto mais você vai jogando, mais você vai conseguindo. Ó, eu vou jogar mais do em off. E quando eu voltar, eu volto com vocês. Eu não entendi bem. Gente, acabou de fugir um. Ai, mas eu tô nervoso. Fiquei em choque agora. E depois vamos ver o total com 4 partidas. Gente, eu que eu percebi nesse jogo é que alguns se teletransportam. Tipo, porque tem um que tem mais medo da sua seta do que os outros. Ó o branco como é pacífico. Deixa eu chegar perto. Tem um que você chega... Você tá na China. Lá no Japão, ele já corre. Ganhei 243. É isso. Vou dar um final aqui. Ai, gente, eu não gostei, não. Próximo jogo é a nossa querida Minda. Que é Surfer na Caçamba. Uma partida pra vocês. E quando terminar, eu vou voltar. Ó. Aperta, acerta, pulado. Faz tudo, gente. Anda, vira, ó. Toma cuidado. Não calha. Você pode levar seu puff preto pra vir... Toma cuidado. Ah, gente. Eu odeio esse jogo, na moral. Quando eu perco. Olha que lindo. Não. Ah, dá pra pular. Fazer mais pontos. Vai. Aperta qualquer treca. Oxe, caiu sozinho. Paluco. Vai, doido. Ah, gente. Perdi. Precentei uma moeda só. Vou pegar meu puff preto. O bichinho todo passando fome. Dinheiro não. Voltei. Vou jogar mais uma pra você. Agora vou jogar certo. De primeira. A outra não valeu. Meu puff não tava comigo. Olha que louco. ASMR de treca. Ah, não pode apertar espaço quando vira. Você cai. Descobri da melhor maneira possível. Ai, puff. Ficou piloto. Ganhei um selo. Isso. Voa, filho. Voa. 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 Na hora da virada, você não faz nada. Só vira. Eu não vou cair agora. Além de eu ter caído. Vira, filho. Ah, eu tô arrasando. Gente. Perfeito esse jogo. Eu disse que eu odiava, mas é perfeito. Gente, eu sou muito bom. Melhor o jogo. Oxi. Ai, eu odeio esse jogo, na moral. Jogo todo esquisito. Ai, calma aí que eu tô ganhando. Meu Deus, meu puff me deu sorte. Tô arrasando, cara. Isso. Consegui chegar ao final, pelo menos. Ah, 244. Vai. Ah, uma partida sem cair. Se você for bom, você consegue. Vamos ser o selo que eu ganhei. Eu não tava nem tentando fazer selo, mas eu ganhei. Recuparei o equilíbrio com o seu puff. Faça 20 desmanobras com o seu puff. Faça 10 mandobras na caçamba. Bom, é isso. Deixa eu ver quantos de... Tá lá embaixo? Não, é o último. Olha, já ganhei 3. Eu já fiz o tutorial desse jogo, né? Ganhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 12. Gire 20 vezes sem cair. Por fim, em 8... Esse daí eu não consigo. Ganhei 250 moedas. Ué, eu não ganhei? Ah, eu quase ganhei. Ganhei 350 moedas. É fácil, gente. É só vocês não caírem. A última dica que eu dou é só... É vocês estarem cavando aqui na mina. Mas... Eu já tenho, sim. Então eu vou procurar aqui a cabeça. Vestir aí tem que retirar a roupa. Não gostei, né? Ficar pelado. Fazer isso. Moral. Ih, eu tô com alguma coisa. Ai, sai o puff também, vai. Isso, tira tudo. Vai. Ai, que ódio. Olha, gente. Que bugado. Olha lá. Tava com a dança. Geralmente fica verde aqui. Aí você pode fazer isso aí, ó. Aí você vai ganhando moeda. Aí você ganha. Muda de ligar e vai fazendo de novo. Não dá pra colocar a clique, né? Clique automático. Eu ganhei fazendo essas três em quarenta. Quarenta em quinze segundos. Eu não sei se eu sou ruim de matemática. Quem é você? Beijo.